Ô rapaz, não sei porque você me inventou de comprar esse sítio, eu não aguento mais a vida Bora se preparando que é o que eu trouxe pra gente fazer o almoço Tu não acha que é melhor vender esse sítio não e a gente voltar pra cidade? Eu não aguento mais dormir com as muriçoca Isso aqui é qualidade de vida, rapaz Eu não troco nunca isso aqui, ó, pra tá pegando aqueles frangos do mercadinho Aqui é bom que a presa escuta, você vai se fuder, você vai se fuder Ô amor, bichinha É, dá nada de bichinha, rapaz E outra coisa, você vai depenar a bichinha, ainda dá pra botar no fogo, viu? Não quero nem saber É, né? Tô uns 300 km longe de casa mesmo, fazer o quê? Mas tu comprou pelo menos um fogão Fogão? Só se for o fogão de lenha que tá ali, ó